É o nosso pastor auxiliar Felipe, ele foi, fez teologia na faculdade do IAN e ali a sua esposa, vem pra cá, Brenda Souza, ele, saudação irmãos, que Deus abençoe o Senhor, que o Espírito Santo te instrua nessa manhã. Feliz sábado irmãos, que alegria poder retornar das férias, será que podemos chamar assim de férias, do recesso e mais um sábado podemos cultuar a Deus. Eu queria convidar nossos amigos aqui que estão aqui à frente, podem ficar à vontade, podem ficar à vontade, obrigado. É uma grande alegria poder estarmos aqui, poder servir nesta casa, já estive em contato com algumas pessoas, alguns líderes da igreja, alguns distritais, pra que a gente possa desenvolver um trabalho legal, e eu queria reforçar hoje à tarde, é muito importante, nosso engajamento no serviço missionário. E hoje é um sábado diferente, é o momento que nós decidimos pra falar um pouco mais sobre a vida missionária que nós temos. Nós costumeiramente falamos de ação missionária de uma maneira muito corporativa. A gente quando fala sobre pregar o evangelho, nós falamos disso de uma maneira muito geral, não falamos de uma maneira muito pessoal. Só que a igreja Adventista, ela entende que a ação missionária, ela não é dirigida por um departamento, nem mesmo por uma corporação, mas é um ministério pessoal. O próprio nome do ministério já denota um significado individual, de responsabilidade individual. E nesta manhã nós iremos conversar um pouco sobre qual é a importância e qual o significado da minha vida missionária. Qual é a relevância da minha ação missionária e como isso interfere na minha vida espiritual. Por isso quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13. O livro de Atos, no capítulo 13. Já fizemos algumas orações, mas nós oraremos especificamente pela leitura da Bíblia, por isso quero te convidar a orarmos novamente. Oremos. Obrigado Senhor por esse momento de podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nos ilumine a entender o significado da tua vontade para a nossa vida de uma maneira pessoal. Por isso que apenas o teu Espírito fale conosco, mediante a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, Utertrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Irmãos, esse capítulo 13 de Atos, ele tem um significado teológico muito importante, porque a igreja cristã, ela estava unida ao judaísmo no começo da sua história. Jesus Cristo, ele frequentava as sinagogas judaicas, apesar de não adotar toda a carga ideológica dos fariseus. Jesus Cristo, ele frequentava o judaísmo, mas ele não adotou todo aquele sistema extremista que eles adotavam, que eles professavam. Então, no começo do cristianismo, não do judaísmo, estava muito confuso o que era o cristianismo e o que era o judaísmo. Mas, a partir da igreja de Antioquia, houve agora, oficialmente, uma fusão, uma divisão do cristianismo e do judaísmo. Quando você olhar o capítulo 13 para trás, você vai ver ali muito a história de Pedro, do apóstolo Pedro e também de alguns outros apóstolos. Mas, a partir do capítulo 13, você já vai ver cenas de outras pessoas e Paulo, ele começa agora a entrar em cena de uma maneira mais efetiva. Nesse momento, o centro de Jerusalém, ele agora é retirado e agora Jerusalém, que era a sede do judaísmo, ele agora perde um pouco mais a sua responsabilidade e agora nós começamos a compartilhar essa responsabilidade para outras igrejas. E a principal igreja que competia, de uma forma significativa, com Jerusalém, era a Antioquia. Pelo fato do comércio, do sistema comercial e também pelas pessoas que estavam ali. E dentre uma das pessoas que estavam, obviamente, era Paulo. Paulo e Barnabé. Quando nós encontramos nessa fase da história, Paulo agora, ele é chamado para efetuar sua primeira viagem missionária. E é interessante que, no grupo de profetas e professores que estavam ali na Antioquia, eles estavam fazendo algo muito específico. Eles estavam servindo ao Senhor. A palavra grega, para serviço, que nós costumeiramente usamos, é a palavra diaconia, que derivamos do diáconos. O diáconos é o serviço. Só que a palavra grega que está aqui não é a palavra diaconia, é a palavra leitorgel, que é um significado de serviço muito mais amplo e mais específico do que a palavra diaconia, que é simplesmente servir. Mas leitorgel, não, é um serviço cultual. Ou seja, você poderia cultuar em praças públicas um serviço litúrgico. É um serviço mais específico. Então, os apóstolos, eles não estavam simplesmente servindo sem um objetivo. Eles estavam servindo ao Senhor com um objetivo específico. Quando nós nos deparamos para a história da igreja, ainda primitiva, lá no capítulo 6 de Atos, nós descobrimos um grande problema que eles tiveram. Os apóstolos, eles dirigiam tudo. Tanto a parte litúrgica da igreja, quanto a parte de pregação da igreja. E agora, as viúvas gregas que estavam ali, elas começaram a questionar um pouco mais o serviço dos apóstolos, porque eles não estavam dando conta de atender as necessidades das pessoas. E aí, eles tomam uma decisão muito importante. No capítulo 6 de Atos, no versículo 4 em diante, os apóstolos, eles dissertam uma frase muito marcante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No capítulo 6, no versículo 4. Quando os apóstolos se deparam com a situação da carga do serviço, eles agora dizem o seguinte, capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse momento, os diáconos ainda não existiam. Nesse momento, eram apenas os apóstolos. Mas, quando o serviço foi aumentando, foi necessário, então, expandir a parte administrativa da igreja primitiva e foi criado, então, o serviço do diaconato. O objetivo? De servir. E agora, quando os apóstolos se consagram à oração e à palavra, eles estão mostrando para todos que a maior razão da igreja existir não é simplesmente o serviço litúrgico, nem o serviço social. Mas, é a pregação da palavra. Os apóstolos, eles foram os encarregados de professar e de continuar o ministério de Cristo na Terra. Só que, nesse momento, eles entenderam de que a razão da igreja existir não é o serviço litúrgico, mas é a pregação da palavra. Nós estamos hoje num século onde a nossa igreja, ela é tendenciosa a concentrar suas atividades dentro do templo, com atividades diversas, das quais são importantes e são muito relevantes. Contudo, em muitos lugares, as atividades litúrgicas dos templos têm sido um fim em si mesmo, não há objetivo. Quando nós estamos desenvolvendo atividades, sejam elas de encontros distritais, ou não seja, qualquer que for a natureza da atividade no templo, elas precisam ter um objetivo. Elas não podem ser atividades apenas para entretenimento, ou simplesmente para ser dinâmico. Mas há uma razão. Quando os apóstolos criam o diaconato, quando eles oficializam o diaconato, eles estão mostrando, olha, existe uma razão para a igreja existir. A razão é a pregação da palavra. E agora eles começam a entender o seguinte, os ministérios que existem na igreja, eles estão submistos a quê? A missão da pregação. Quando nós agora encontramos o ministério jovem, ou o ministério da criança, ou o ministério da mulher, e os ministérios que nós temos, enfim, todos eles estão submistos a uma coisa, a pregação do evangelho. Eles só existem por causa da pregação do evangelho. E quando nós entendemos hoje o choque de datas, e de ideais que nós temos, às vezes nós colocamos o clube de desbravadores como se fosse algo superior a outro departamento. Mas, na verdade, todos nós precisamos falar a mesma língua. E se você parar para pensar, existem ministérios que se confundem. Quer ver um exemplo? Existem desbravadores que são mulheres, então o ministério da mulher também tem responsabilidade com eles. Existem crianças que são aventureiras, então o ministério da criança também se confunde com os aventureiros. Então os ministérios, eles são criados para falar apenas uma língua. E o maior desafio que nós temos hoje é a unidade ministerial. Fortalecer a igreja para o serviço litúrgico no templo, mas entender que a razão deles existirem não é o fim em si mesmo. Está lá fora. Então, ao mesmo tempo que nós temos o ministério da saúde, todos eles são importantes e precisam desempenhar forças na igreja local. Só que a razão de nós existirmos como cristãos não está apenas fortalecermos uns aos outros, mas está em alcançar pessoas que estão aguardando a nossa visita. E você pode pensar o seguinte, eu não tenho um dom nenhum para falar de Jesus, nem dar estudo bíblico. Eu nem sei dar estudo bíblico, muito menos argumentar ou fazer apelos. Eu nem sei fazer apelos. E algumas pessoas se escondem algumas vezes naquela frase assim, olha, eu não tenho dom para falar de Jesus, não sei falar de Jesus, ou eu não sei dar um estudo bíblico. Há pessoas que se escondem atrás dessa frase. Só que se você perguntar o que é um estudo bíblico, existe uma resposta muito simples. Estudo bíblico é uma explicação da razão da sua fé. Por que você crê no sábado? Por que você crê na morte? Por que você acredita dessa forma? Quando você explica a sua crença, o que você está fazendo é o quê? Dar um estudo bíblico. Então, na verdade, a pessoa que não tem condição de dar um estudo bíblico é simplesmente aquela pessoa que não acredita. Mas se você tem fé em Deus, e se você acredita, e se você conhece, você está habilitada a falar de Jesus. A pergunta não é agora se você pode. A pergunta agora é se você quer. E agora eu quero que você reflita na seguinte ideia. O cristianismo, por que a palavra cristão começou a existir? Porque as pessoas, os apóstolos, no livro de Atos, eles estavam parecidos tanto com Cristo que eles foram chamados pela primeira vez de... Está sim, né? e pela primeira vez foram chamados de cristãos. Não era uma palavra que os apóstolos criaram, mas as pessoas o identificou como um cristão. E agora nós temos um outro problema. Porque nós podemos até ser identificados como cristãos, mas nós temos que ser qualificados como cristãos. Se você perguntar qual é o meu nome, quem eu sou, obviamente eu vou dizer que o meu nome é Felipe. Mas Felipe não é o que eu sou. Isso é apenas a minha identificação. Mas aquilo que eu sou, não é aquilo que me identifica. Aquilo que eu sou, é muito mais além do que o meu nome representa. E mesmo que você seja identificado como um cristão, você adote a postura de um cristão, isso não é ser um cristão. Isso é apenas a sua identificação. Sua identidade é essa, eu sou cristão. Mas você é qualificado, ou seja, o seu caráter, aquilo que você é, realmente, te mostra como um cristão. A sua roupa é sua identidade. O seu nome é sua identidade. Mas aquilo que você é, é o que te qualifica. Como um cristão, como um filho de Deus. E agora, Paulo, ele fala o seguinte, olha, nós somos adotados, somos como filhos adotivos, para Deus. E agora, Paulo, ele chama a Deus o seguinte, Abba, Pai. Ele fala, Senhor, você, o Senhor agora, o Senhor não, você agora, é o meu Painho. Era o que Paulo estava falando, porque a palavra Abba, é a palavra Pai, de uma maneira muito mais íntima, é como se uma criança estivesse chamando o Deus de Pai, e Paulo fala, olha, o Senhor agora, é o meu Paizinho. E agora, Paulo, ele se coloca como um filho adotivo a Deus. E a pergunta para nós fica, pregar o Evangelho, falar de Jesus, é uma atividade da igreja, ou é a consequência da minha salvação? Nós colocamos a pregação do Evangelho, como uma atividade missionária coletiva. Mas a pregação do Evangelho, não é uma atividade corporativa, é uma atividade pessoal. Todos precisamos falar de Cristo. Mas por que isso é necessário? Por que é importante falar de Jesus? Por que é taxativo falar, sobre falar de Jesus? Qual é o significado espiritual que nós temos disso? Primeiramente, você só está aqui, porque um dia, você ouviu, falar de Jesus. Se você não ouvisse de alguém, sobre a mensagem de salvação, você não estaria aqui. Na verdade, o que nós temos hoje, é uma salvação muito egoísta, egocêntrica, fria. Nós temos uma salvação muito individual. Sabe quando a gente vê uma pessoa que é batizada na igreja, e a pessoa fala assim, olha, agora eu aceitei a Jesus, e agora a gente tira toda a responsabilidade e lança sobre ela. Agora ela se vira, porque ela já foi batizada. A gente agora lança sobre ela uma carga enorme de responsabilidade, como se ela fosse a pessoa mais madura do mundo, só porque ela se batizou. sendo que os batizados, os recentes, eles precisam de mais apoio, assim como você deu antes de batizar. Porque ser cristão, não é só ter belos programas, não é só o serviço litúrgico, não é só a diaconia, mas é o leitorguel, é você servir de maneira cultual. O que você faz é o serviço. E agora, eu quero convidar você a pensar, a minha vida, ela é um reflexo da missão de Cristo? Eu tenho uma vida missionária, eu tenho o meu compromisso missionário, eu tenho pessoas que eu estou orando, e que eu estou atendendo as suas necessidades. Eu passei um tempo na minha adolescência, eu tinha uns 16 anos, e eu estava angustiado, porque eu li aquele texto que Cristo orou a noite toda, eu ficava, nossa, eu quero orar também a noite toda. E eu comecei agora a criar algum método, para orar a noite toda. Se Cristo fazia, por que eu não ia fazer também? E na minha adolescência, eu comecei a criar estratégias, para poder fazer isso, até que eu comecei a orar, por todo mundo da igreja que eu conhecia. Da minha família, da minha mãe, do meu pai. Então, como era muito nome, pelo menos eu gastava uns 40 minutos só, dizendo o nome das pessoas. Então, eu já ia orar há muito tempo. Só que só orar, eu estava vendo que não tinha resultado. Porque eu não tinha feedback, do que estava acontecendo com as pessoas, que eu estava orando. Então, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, não basta orar. Eu preciso entrar em contato com elas. Saber qual é o resultado da minha oração, qual é o efeito da minha oração. E hoje, nós temos atividades específicas, como, por exemplo, o programa Crescendo em Graça. Onde nós podemos ter pessoas específicas, para poder atendê-las. Aí, você pode pensar o seguinte, nossa, você se tornou um pastor agora, você não precisa mais dar estudo bíblico. Na verdade, eu dou estudo bíblico, que é uma família ali, na mangueira. E não é para você falar assim, não, mas quando o pastor dá estudo bíblico, é aquela família que já está lá, apontada para o batismo, e ali é coisa fácil, não. As quatro pessoas que dão estudo bíblico, um é um usuário de drogas, dois fumam, e um não quer ser crente. Mas eu dou estudo bíblico para eles. Porque eles querem aprender. O trabalho de conversão, eu não vou escolher alguém para dar estudo bíblico, porque ele quer ser adventista. Porque não sou eu que converto. Não estou nem aí se eles usam drogas, se eles fumam cigarro, se bebem. Eu quero falar de Jesus, porque quem converte é o Espírito Santo. O meu compromisso é pregar, é argumentar, é convencer de uma maneira teórica. Mas o convencimento espiritual, a conversão, quem faz, quem opera, é o Espírito Santo. E quando você se envolve nesse ministério, você não apenas está falando de Cristo, você está confirmando a sua crença. E o mais bonito, irmãos, o mais interessante, eu acho que o maior significado que nós temos quando falamos de Jesus, não é nem ver a salvação no rosto de alguém. Imagine agora você dar um estudo bíblico para pessoas que estão nas drogas, e você verá se converter e mudar de vida. Isso é realização. E realização como cristão, só tem, só há um cristão realizado, se esse cristão, prega sobre Jesus. Não me venha dizer que você é um cristão realizado, se você não tem coragem de falar de Jesus. porque como eu posso ser identificado como cristão e ser qualificado como cristão, se nem dele eu falo? Qual é a qualidade que eu tenho de seguidor de Cristo se eu não professo aquilo que eu falo? Aquilo que eu idealizo? Aquilo que eu acho bonito? Nossa, eu acho bonito ser crente. Mensagem de saúde é bonita, né? A lei é bonita. Mas hoje nós estamos precisando de pessoas que não apenas sejam identificadas como cristãos, mas sejam qualificadas como cristãos. Porque o nosso compromisso não é com a igreja. O nosso compromisso é com aquele que nos comprou, que nos salvou. Quando nós falamos de Jesus, nós não estamos assumindo uma responsabilidade perante a igreja. nós estamos assumindo uma responsabilidade mediante aquele que me transformou. E o maior significado que eu tenho de falar de Cristo é em resposta ao que ele operou em minha vida. E agora nós temos um outro contraste, um paradoxo, porque o que nós mais queremos é ver coisas sendo operadas através de nós. Ou ver milagres acontecendo para nós enxergarmos. Só que o maior milagre e a maior atuação divina não é o que ele pode fazer através de nós, mas é o que ele está fazendo em nossa vida. E quando Deus opera em nossa vida, não é quando ele está resolvendo nossos problemas. Deus operar em minha vida não é ele me dar o emprego. Deus operar em minha vida não é alguma coisa acontecer na minha família. porque a minha família não é a minha vida. Os problemas não são minha vida. Isso fazem parte da minha vida, mas a minha vida é algo muito maior. E quando eu entrego a Deus aquilo que eu sou, a minha família, os meus problemas, o meu emprego vai junto. Só que o problema é que nós estamos entregando a Deus os problemas, o emprego, a família, menos a vida. E o que Cristo espera de nós é uma vida missionária. Porque só temos vida em Cristo. E estar em Cristo denota ser nova criatura. Não existe estar em Cristo sem haver mudanças. Deus não habita em locais onde não há transformação. Eu preciso de uma transformação. Todos nós precisamos porque a santificação é algo gradual, processual. e crescente. Gradual para crescer, para ir além. E quando eu encontro agora os apóstolos dizendo agora, olha, vocês estão, vamos ler aqui o versículo 3, atos 6, versículo 3. Atos 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolheram entre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, de servir as pessoas. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E no versículo 7, ele fará o seguinte, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam. Sacerdotes da onde? Do judaísmo. Vocês percebem agora o judaísmo se confundindo com o cristianismo e agora depois eles se separam definitivamente. E hoje, irmãos, nós precisamos de pessoas que reconheçam a importância do serviço e se disponham a se consagrar para fazê-lo. E eu acredito que todos nós estamos aqui porque assim o queremos. Se nós estamos aqui na igreja, é porque acreditamos no valor da volta de Jesus e na urgência de pregá-la. Acreditamos na sua volta e também na sua pregação. Hoje à tarde nós teremos um momento. Hoje é apenas um momento de uma atividade de poder aproveitar aqui e aí na casa irmã que você já conhece que irmão falou ali. Irmã Lúcia, é isso? Maria Lúcia. É porque é mais íntimo que nós chamamos de irmã Lúcia. Brincadeira. Maria Lúcia. Então, hoje à tarde é apenas um momento mas você pode ter a sua estratégia de falar de Jesus. No teu trabalho você pode falar não importa o local mas uma coisa é a nossa igreja os ministérios da nossa igreja eles não foram criados para satisfazer necessidades apenas dos irmãos. eles foram criados para o serviço litúrgico e para a ação missionária. É para isso que a igreja existe e é por isso que nós estamos aqui e a pergunta é você gostaria de confirmar a sua vocação? Gostaria de confirmar a sua eleição como filho de Deus? Como aquele que há de representar a Cristo como um sacerdote real e uma nação santa? o que Deus mais espera não é efetuar obras no mundo mas é que você permita que uma obra aconteça na sua vida em você. Nós teremos agora uma música especial não sei quem eu cantou mas eu sei que a gente vai ter e eu espero que você medite nessa música ah, são vocês ok e pense o seguinte como que está o meu comprometimento com a minha vida missionária com o ministério pessoal que eu preciso atender não o ministério pessoal que a igreja oferece mas que eu preciso e tenho certeza que Deus ele fará grandes proezas em você e através de você a igreja O sonho que você sonhou Ficou no coração Foi Deus que colocou Ele quer muito te ajudar E se você quiser A força vai te dar Então prossiga Pelo seu ideal E vá lutando Pra alcançá-lo afinar Tudo é possível A esse Deus de amor Move as montanhas Se preciso for Se for difícil caminhar Você pode pensar Que não vai conseguir Mas Ele sempre está ali A cada passo seu Tomando sua mão Então prossiga Pelo seu ideal E vá lutando Pra alcançá-lo afinar Tudo é possível Tudo é possível A esse Deus de amor Move as montanhas Move as montanhas Se preciso for Então prossiga Então prossiga Move as montanhas Se preciso for Se preciso for Move as montanhas Se preciso for Amém Amém Irmãos É muito bom quando Em nossa profissão Na academia Na universidade Na faculdade Enfim Nos mestrados A gente consegue se realizar Com as conquistas Com os Com os títulos Que nós temos É muito bom Se realizar profissionalmente Academicamente Mas nós temos Que ter uma realização Também como cristianismo Como cristãos Temos que ser realizados Como cristãos Ser felizes Por sermos cristãos Por termos escolhido Esse estilo de vida E mais uma vez Eu retorno a dizer Não há como haver Uma realização Pessoal como cristão Sem falar de Jesus Porque ser cristão É adotar O mesmo Comportamento E o mesmo Exemplo De Jesus E o que Jesus Mais fez Foi conhecer As necessidades Das pessoas Grandiar-lhes As confianças Atender as necessidades E dizer Siga-me Ele é um ar de fala Sobre isso E meu apelo Hoje pra você E pra mim É pra que possamos Seguir o exemplo De Jesus Você gostaria De ser Esse exemplo Aquilo que Cristo fez Você gostaria De seguir esse exemplo Louvado seja a Deus Por isso Vamos entregar a Deus Juntos a nossa vida E permitir que ele Tenha mais espaço Para trabalhar em nós E através de nós Oremos Obrigado Senhor Pelo cuidado Que o Senhor tem Em nos ajudar A perceber Que nós precisamos Estar mais perto Do Senhor Precisamos De um contato Mais próximo Precisamos permitir Mais espaço Para que o Senhor Atue em nossa vida E que essa atuação Ela reflita No serviço Às pessoas Tanto dentro Da igreja Quanto fora Da igreja Nos ajude Senhor A entender E a criar Estratégias Pessoais Para que possamos Falar de Jesus Para as pessoas Porque não há coisa Mais bela Do que olhar No sorriso De alguém Ou nos olhos De alguém E ver o sorriso Da salvação E o olhar Da salvação Nos rostos Delas Nos ajude A estarmos Completamente Realizados Por adotarmos Uma conduta Cristã E um comportamento Cristão E saber que o Senhor Estava conosco Todos os tempos Todos os dias Nos dá uma tarde De sábado Na tua presença Nos ajude Com esse compromisso De representá-lo E seguir o exemplo Que o Senhor Deixou para nós Nos despede em paz Nós oramos Agradecidos Entregamos A ti A nossa vida Aquilo que nós somos Não aquilo que nós temos Aquilo que nós somos E as adjacências Por seguintes Serão entregues também Mas a nossa vida Que sejam entregues a ti Nós a confiamos a ti E nós o fazemos Pelo nome de Jesus Amém 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 Amém